O iBiPowerHolo acaba de bater o all time high, um outro adesivo holográfico de cada 2014 valorizou 50% só no ano de 2021 E nós temos diversas skins aparecendo no mercado de skins de CSGO, você encontra essas novidades aí e muito mais no vídeo de hoje Keydrop, o novo site de abertura de caixas para você conseguir as skins que sempre sonhou Se você é que nem eu que nunca está satisfeito com as skins que tem inventário, então esse aqui é o lugar para você Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin dos sonhos Com o link na descrição ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito E aí galera, beleza? Aqui é o Login e sejam bem-vindos a mais um vídeo de CS aqui no canal Hoje eu vou conversar com vocês a respeito de notícias interessantes porque o mercado de skins está mais ativo do que nunca Muitas vendas estão acontecendo, diversas skins estão subindo de preço, principalmente as skins high tier, né? As skins raríssimas e super caras que a gente gosta de falar aqui Mas também isso reflete nas skins mais baratas do game que também vão aí continuar valorizando Então no momento comprar skins de CSGO que tem uma alta demanda, ou seja, muitas pessoas estão procurando e tentando comprar É algo bom no momento porque esse ano de 2021 parece ser muito promissor aí para o cenário das skins Tenho certeza que muita gente vai ganhar muita grana, já estão ganhando muita grana E eu sou um desses caras que está ganhando aí dinheiro direta e indiretamente com essa valorização aí dos adesivos de Cato 2014 E a primeira notícia dessa semana é o seguinte O iBuyPower holográfico voltou a ser aí o adesivo mais caro do CSGO Algumas vendas recentes fizeram o iBuyPower rolo subir de preço para ir aqui na casa de 150 mil iuans Esse valor convertido para dólares dá 23 mil dólares Se a gente quiser ver quanto que dá em reais é aproximadamente 128 mil reais E aqui no dia 18 de abril o iBuyPower rolo atingiu aí a alta histórica, né? O maior preço então já vendido que foi de 23 mil dólares E uma outra venda aqui de quase 23 mil dólares, aproximadamente 22 mil e 800 dólares As duas aí em seguidinha no mesmo dia Essa venda superou aquela venda que tinha acontecido em janeiro de 20 mil dólares de um Titan rolo Porém se um Titan rolo fosse vendido hoje aqui nesse site Buff Com certeza seria também nesse preço aí de 23 mil dólares ou 150 mil iuans Então podemos dizer que tanto o iBuyPower rolo quanto o Titan são os reis aí dos adesivos São os adesivos mais caros e já estão custando aí provavelmente 25 mil dólares Agora que acabou o estoque de adesivos aqui no mercado chinês Quando eu falo que acabou o estoque, na verdade não acabou, tá? A gente tem seis Titans aqui listados à venda Quatro iBuyPower, um LDL-C, um Wism Mas vocês estão vendo que tipo assim, tá bem escasso, né mano? Tá bem difícil de achar adesivos à venda E o pessoal já coloca lá em cima, ó Foi vendido por 150, mas os anunciados já estão 170 mil Nós temos registros aqui dessas vendas que aconteceram no dia 18 de abril aí, tá? Primeira venda sendo de 22.800 dólares após as taxas lá do Buff E a segunda venda de 22.600 dólares E o que é mais engraçado, tá? No mesmo dia 18 de abril, em outro site, no caso do BitSkins Vendeu um iBuyPower rolo que estava anunciado lá por 20 mil dólares A diferença desses dois sites é que no Buff Você precisa vender as suas skins para conseguir saldo Ou então comprar saldo dos outros Já no BitSkins você pode fazer um depósito instantâneo, por exemplo Com criptomoeda e você pega aí a skin que você quiser na hora De qualquer forma, esses iBuyPowers foram vendidos aí por 23, 22 nos quebrados E 20 mil dólares Então acredito que o próximo iBuyPower que for vendido vai ser na casa de 25 mil dólares A gente tá falando de 140 mil reais Pelo adesivo mais desejado, provavelmente, aí do CSGO E como que eu lucro com isso? É simples Eu tenho diversas skins no meu inventário Que possuem iBuyPowers holográficos aí aplicados Sempre na melhor posição possível na skin Para pegar o melhor sticker price possível, né? Então todas essas skins minhas aqui que possuem iBuyPowers rolo Acabaram de valorizar um pouco junto com a valorização aí do sticker solto Algo que a gente tem que apontar aí Que provavelmente foi também crucial para a valorização do iBuyPowers rolo Foi esse recente craft aí feito por um colecionador chinês Que foi a primeira Wild Lotus com 4 iBuyPowers Ou seja, menos 4 adesivos soltos desse daqui pelo mercado E se a gente for ver aqui o tanto que já foram banidos, né? Pelo menos que se sabe em instante públicos Tem 17 iBuyPowers holográficos banidos E apenas 43 trocáveis por aí Em inventários públicos que não estão banidos Se a gente for comparar esse número, né? 43 versus 52 do Titan rolo Isso significa que no momento o iBuyPowers rolo É ainda mais raro do que o Titan Só perde aí para o Reason Que tem apenas 35 adesivos trocáveis públicos aí Devido a grande quantidade de crafts que foram feitos aí recentemente Usando esse adesivo Então sem dúvidas aqui os 3 adesivos mais caros Em questão de escassez também É o Reason, o iBuyPowers e o Titan E provavelmente o quarto lugar esteja aqui em disputa Entre o LDLC e o Vox As últimas vendas aqui desses stickers são muito legais, tá? O Vox já foi vendido por 78 mil iWans E ele está sempre valorizando, olha só Foi de 39 para 65 para 78, cara Isso aqui é um investimento muito bom E agora o LDLC começa a se aproximar também do Vox Porque está custando 69 mil iWans Essa aqui é a última venda Que foi no dia 15 de abril E só para vocês terem noção Desde o dia 28 de janeiro até o dia 15 de abril A gente está falando de menos de 3 meses Se for colocar no papel Não dá 80 dias Esse adesivo subiu 50% Nesse prazo aí de 80 dias De 47 mil para 69, cara 50% de valorização Isso aqui é muito bom, mano Muito bom É difícil achar algum ativo que valorize 50% Em 3 meses com risco muito baixo Porque isso aqui não vai cair de preço, tá? Isso aqui é um risco muito baixo Quase não tem adesivos desse à venda Para ele ser vendido barato e cair de preço Vocês entendem a lógica? A parada é a seguinte Quem comprou as skins CSGO comprou E agora vai vender mais caro E quem não comprou, meus amigos Está ferrado Várias skins valorizaram demais A gente teve aí o caso, por exemplo De skins líquidas Como a Dragon Lore A Gangner Guard Lot Subindo demais A Raul também está valorizando pra caramba E eu estou muito feliz com tudo isso Meu inventário só Desde o começo do ano aí Já subiu cerca de 25% Um investimento muito bom É pra mim algo que eu considero Um investimento pouco a escado Porém bem lucrativo Eu pretendo fazer mais vídeos aqui no canal Ensinando vocês a como ganhar skins De graça Como ganhar dinheiro com skins Às vezes com investimentos mais arriscados Como o site de aposta Às vezes com investimentos menos arriscados Como simplesmente ganhar na compra Que é comprar uma skin mais barata do que ela vale Esperar os 7 dias do Trade Lock E vender com uma taxa ali de lucro De pelo menos uns 5% ou 10% Se você parar pra pensar Digamos que você pegue uma skin bem líquida E 10 dias depois de você pegar ela No máximo você consiga vender E com cada uma dessas skins Você consiga aí 10% de lucro Se você fizer isso 3 vezes por mês Meu amigo Você consegue aí fácil 30% de lucro Sobre o seu investimento Sobre o dinheiro que você deixar ali investido Nas skins Isso e muito mais Eu vou continuar ensinando aqui pra vocês no canal Então se inscrevam e ativam o sininho Agora começa uma temporada aqui no canal Onde eu vou realmente ensinar vocês A ganhar dinheiro com skins Espero que vocês queiram isso, tá? Deixa um like nesse vídeo E comenta alguma coisa que você quer aprender Assim eu vou poder usar seu comentário Pra um vídeo no futuro aqui no canal Tem pouca gente no Brasil Que explica como utilizar esse site aqui Que é o Buff163 O site chinês E eu atualmente tenho feito Algumas compras e vendas Aqui nesse site Se vocês quiserem um tutorial De como usar esse site aqui Porque os preços são em chinês Algumas coisas são meio complicadas É difícil de criar conta Comenta aí embaixo Luguin quero um tutorial do Buff E em breve sai um vídeo aqui no canal Também mostrando um inventário completo Porque tem novidades Estou mudando algumas coisas aí Então a gente se vê no futuro Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui Tamo junto Um abraço e falou! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.